Mas vamos falar de uma coisa boa, vamos falar de esperança, né? Vamos falar de esperança. Começou a campanha, né, Natal pra Todos, a Record TV Goiás, e a Unifazan é nossa parceira. Estou recebendo aqui a Francielle. Tudo bem, Francielle? Obrigado. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. A Francielle, que é gerente de marketing da Unifazan, a gente vai falar de esperança, inclusive com comida na mesa, né, Francielle? Exatamente, com comida na mesa, né? População está passando fome, os índices de fome também no Brasil aumentaram, e a Unifazan está preocupada e aderiu à campanha também, né? Agora, a Unifazan, né, que tem muitos motivos para comemorar, né, nos últimos anos está crescendo, se transformou no centro universitário, participa mais um ano dessa campanha. De que forma que os alunos, colaboradores, os vizinhos aí da Unifazan podem colaborar nessa campanha? Nesse ano, a gente realmente decidiu trazer mais informação e formação para os nossos alunos. Então, a gente vai fazer um seminário onde eles vão... A entrada no seminário vai ser a doação, vai ser o grande momento da nossa campanha, aonde a gente vai discutir a geografia da fome no Brasil, né? E aí, porque a universidade, ela não tem só esse caráter de coletar o alimento, mas a gente tem a proposta de formar o cidadão, né? De trazer o questionamento, o olhar crítico acerca da fome. Então, a gente quer mobilizar os alunos para a campanha, sensibilizar através do sentimento, que a época do ano possibilita, mas a gente também quer despertar esse olhar crítico, prepará-los para inserir no mercado, terem mais consciência e cidadania. Quer dizer, matar a fome e combater a fome também. E combater a fome também. Lembrando o seguinte, você que é aluno, colaborador, está aí na região da Unifazan, aí próximo ao BR-153, gente, você pode levar a sua doação, ter os pontos de coleta lá, né? Exatamente. Dentro da universidade, a gente tem dois pontos, pode chegar lá no prédio administrativo, que a gente direciona e recebe com muito carinho essas doações e pode consultar nosso Instagram, que nos próximos dias tem todos os detalhes sobre esse evento para todos que quiserem participar também conosco. Alimentos, que é exemplo das outras edições, vão chegar para pessoas que realmente estão com fome e passando dificuldade nesse momento, né? Sim, e reforça o caráter extensionista da universidade. A universidade, ela tem o caráter de devolver para a população o conhecimento que ela produz. Por isso, a gente resolveu fazer uma ação que não só mobilize os nossos alunos para doação, mas que também envolva a produção de conhecimento e desenvolvimento do olhar crítico, que é a proposta de uma instituição que já está completando no ano que vem 22 anos de atuação no mercado, mais de 40 cursos. Então, a gente tem uma reputação azelar e um compromisso com a formação do cidadão para além da entrega de um excelente trabalho de educação. Pode acompanhar nas redes sociais da Unifazam, tem todas as informações de como participar e se engajar nessa campanha também, né? Vai ser um prazer receber todos vocês. Então, você pode levar sua doação aí na Unifazam, participar do Natal para Todos, que completa aí 10 anos. Há 10 anos, a gente está fazendo esse trabalho de levar ajuda para instituições, para quem realmente precisa e está passando fome. E esse ano, a gente, como a Franciele falou, desse mapa da fome, a gente tem visto, né? Cada vez mais pessoas passando dificuldades, né? O país está passando por um momento complicado e a nossa ajuda é fundamental para isso. Franciele, leve o nosso abraço a toda a equipe da Unifazam. E a gente fica muito feliz em participar e que vocês estejam participando mais uma vez desse trabalho aqui. A gente é que agradece a oportunidade. Obrigado, Franciele. Ó, a gente conta lá. Pode levar um pacotinho de arroz, um de feijão, um litro de óleo, macarrão. Leva o que você quiser. Ah, o Laura, só tem um pacotinho de macarrão? Leva. Vai fazer uma diferença. Eu só tenho um litro de óleo? Vai fazer a diferença. Uma latinha de sardinha vai fazer uma diferença, viu? Obrigado, Franciele. Obrigado a você. Obrigado mesmo aí pela atenção.